Ouvi falar da sensação alucinante de surfar Desce, desce pro ralo, sinto a alma respirar Eu vejo as ondas chegando e me dá uma vontade de surfar Agradeço a Deus a cada onda, a cada dia A natureza, o sol, água salgada, adrenalina Eu vejo as ondas chegando e me dá uma vontade de surfar E as ondas! As ondas! O sol, o sol, o sol, o sol O que mais? Em Jesus Cristo em primeiro lugar Surfer, diga lá, diga lá Surfer, diga lá, diga lá Surfer Yeah, 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 yeah